Chegamos com notícias aqui da cidade de Piuí. Hoje é o dia internacional de combate às drogas. Por isso, o Rotary Club daqui de Piuí, ele promove uma palestra educativa, de conscientização, hoje à noite, às sete e meia. O tenente Márcio Abrantes, da Polícia Militar, será um dos palestrantes e ele faz o convite para você participar. Aqui é o tenente Abrantes. Estou aqui para convidá-los para uma palestra amanhã, dia 26, às 19h30, no Rotary Club. Uma parceria do Rotary Club com o Amor Exigente, que nos convidou para estar lá falando um pouco sobre o Dia Internacional de Combate ao Uso de Drogas. Então, nós estaremos lá batendo um papo muito bacana, falando de nossas experiências, o que a polícia tem feito nesse combate ao uso de drogas e afins. Convido a todos, então, para amanhã, dia 26, quarta-feira, às 19h30, no Rotary Club de Piuí. Reforçando, então, a palestra com o tenente Márcio Abrantes e também com o sargento Saulo, da Polícia Militar, será hoje, às sete e meia da noite, na sede do Rotary Club de Piuí, que fica na rua Padre Abel 840. A palestra é gratuita e aberta ao público.